Música Shalom a todos, estamos em Parashat Vayakhel Nossa parasha fala sobre O povo de Israel que de fato Chegaram e doharam para o Mishkan Ajudaram para a construção do Mishkan E a verdade de nossa parasha Ela está repetindo Tudo que de fato fizeram o Am Israel E o Bezalel E o Moshe Rabenu para poder construir o Mishkan E aqui nossa parasha Fala sobre a parte das mulheres A parte das mulheres Está escrito Que eles chegaram as mulheres Primeiro para dar Para dar a doação do Mishkan Trouxeram todas as joias Para poder participar do Mishkan Todo tipo de ouro E a gente sabe que de fato O Rambam, o Maimonides Ele fala Ele fala Que da construção Do Migdash Do Mishkan Quando tem uma construção Dessa Também as mulheres São obrigadas De participar Nessa construção E aqui chega a pergunta Por que as mulheres São obrigadas De participar Na construção Já que o próprio Rambam Ele traz Que o Migdash O Beta Migdash Não é para construir À noite Quer dizer Que a construção do Mishkan Está limitada Para o dia Se está limitada Para o dia Já essa mitzvah De construir É uma mitzvah Que depende do tempo E quando a mitzvah Que depende do tempo A gente sabe Que as mulheres São isentas Como De colocar tefilim Que não pode Colocar tefilim Na noite Mulheres são isentas Tzitzit Etc Todas as mitzvah Que dependem do tempo As mulheres São isentas Então também aqui Na construção Do Beta Migdash Por que fala O Rambam Que as mulheres São obrigadas De participar Então Tem uma primeira Explicação Que fala o seguinte Que tudo Que a gente Fala Que as mulheres São isentas Sobre mitzvot Que depende do tempo É quando A mitzvah É uma mitzvah É ordenada Para o singular Para o individual Quer dizer Se é uma mitzvah Para a pessoa Mesmo Vamos dizer De colocar tefilim Cada pessoa Precisa colocar tefilim Também Tzitzit Então Quando tem isso Então as mulheres São isentas Porque aí Vai vir Cada pessoa Você é homem Precisa fazer Mulher Não precisa fazer Mas quando A mitzvah É uma mitzvah Do coletivo De todo mundo Do tzibu Então agora Não tem importância Se ele Se é homem Ou mulher Todo mundo Faz parte Do tzibu Então por isso Já que o Beta Mikdash É uma mitzvah Do plural Também as mulheres São obrigadas De participar Na construção Mesmo Que é uma mitzvah Que depende do tempo Isso é a primeira explicação A segunda explicação É Que a gente precisa Entender Por que mesmo As mulheres São isentas De mitzvot Que depende do tempo Por que? A gente sabe Que quando A Hashem Mandou Moshe Rabbe Para dar a Torah Para o Am Yisrael Está escrito Num passuk Kotomar Lebet Yaakov Vetagel Vnei Israel Quer dizer Assim que você Vai falar Para o Beta Yaakov Beta Yaakov São as mulheres E também Vai falar Para os homens E a pergunta É aqui Falar primeiro Para as mulheres Mas tem Muitas mitzvot Que são Exentas Não é mais Lógico De falar Para os homens Primeiro Por que? Falar para as mulheres E também Para a gente Medi Todas nós Recebemos a Torah A Torah inteira De outro lado Fala Que as mulheres São isentas De fazer mitzvot Então Quer dizer Que as mulheres Não receberam Todas mitzvot A resposta É Que quando Hashem Falou Para Moshe Rabbe Antes Ditar A Torah Vai para as Mulheres Primeiro Tem duas Partes Quando uma Pessoa Ele pratica Os mitzvot Antes de Praticar Os mitzvot Ele precisa Aceitar Que tudo Que ele está Fazendo Tudo que Ele foi Ordenado E parou Bem dele Ele aceita Mesmo Que ele não Entende Ele aceita De uma Manera Perfeita Que Hashem Nos escolheu E deram Para a gente Os mitzvot A gente Precisa Fazer Todos os mitzvot A parte De aceitar É uma Parte A parte De praticar É outra Quer dizer O que? Que a parte De aceitar Certeza As mulheres Receberam Estou aceitando Todos os mitzvot Mesmo Tfilim Mesmo Tzitzit Praticar De fato Não precisa Para eles Então eles vão Ajudar O marido Deles Fazer Isso Os filhos Deles Fazer Isso Isso sim Isso que eles vão Fazer Porque Eles não vão Tipo Ajudar Nessas mitzvot Menos Que as outras Mitzvot Que todo mundo Precisa fazer Não Eles dão Muita importância Uma mulher Que o filho dela Faz bar mitz Vai falar Ah meu filho Faz bar mitz Tfilim Não tem nada A ver comigo Não Ele vai falar Eu sei Que essa mitzvah É muito importante Eu não Achei Como se fosse Isso No meu De novo Quer dizer Que eu não Preciso De fato Praticar Essa mitzvah Eu não Preciso De fato Fazer isso Então por isso Tem a parte De aceitar A vontade Isso a mulher Precisa aceitar Se uma mulher Dentro de uma casa De uma família Não aceitou Os mitzvot Não dá Importância Para os mitzvot Nem no marido Os filhos Vão fazer Os mitzvot E o mais importante Que a mulher Ela fica Com Com vontade Com coração Com Energia De aceitar Todos os mitzvot Em casa Mesmo que ela Não vai praticar Tudo Ela vai mandar Os filhos Estudar Torá Vai fazer De tudo Mas essa A parte Da aceitação Praticar De fato É outra coisa Então A gente entende Que a mulher Verdade O que Que faz Ela Se mexer Verdade A vontade De aceitação O homem De vez em quando É exatamente O contrário É a parte Mais Da prática Dos detalhes O que Orientar Exatamente O que fazer Se ele não vai Orientar 100% Não vai fazer Quando tem Uma mitzvah Que depende Do tempo De orientação Tudo isso Já é uma parte Que vem mais Para os homens Não para as mulheres A mulher É a parte Da vontade De fazer os mitzvot E muitos mitzvot Elas não precisam Fazer Vamos dar um exemplo A mitzvah A primeira mitzvah Da Torá De se multiplicar Está escrito Que essa mitzvah Foi dada Somente para o homem E aqui a pergunta É incrível Como para o homem Não vai poder Se multiplicar Sozinho Precisa da mulher Então dá essa mitzvah Para a mulher A resposta É que a mulher Não precisa Essa mitzvah Para querer Ter filhos Ela não precisa Disso Ela tem a vontade A vontade De fazer os mitzvot Então por isso Que as mitzvot Dependem do tempo As mulheres São isentas Mas a mitzvah Do mishkan De construir o mishkan Qual a base Do mishkan Não é de fato Construir mesmo O mishkan Não é isso O mishkan É mostrar Toda a vontade Toda a vontade Que Hashem Vai Trazer A Shekinah Dele Sobre o homem Israel Essa vontade De um lado As mulheres No momento Que o povo Queria fazer O pecado Bezerro de ouro Chegaram para as mulheres E pegaram de força As mulheres Brigaram Não queriam Dar as joias De jeito nenhum Não queriam Participar disso De outro lado A gente está vendo Quando precisava Construir o mishkan Elas são as primeiras Para querer O mishkan No ponto Não é Não é fazer De fato Todos os detalhes Isso tinha Um profissional Chamava Bezalel O ponto De trazer a doação De mostrar O coração De mostrar a vontade Isso Claro que as mulheres Faz parte Por isso A mulher Precisa participar Da construção Do mishkan Então Isso para entender Bem Sobre Como A diferença Como mulher Ela Como se fosse Para ela Como fazer as coisas Tem uma História Que eu ouvi Que uma vez Tinha Um rabino Que Verdade Ele era Rabino jovem E estava Casado E no mesmo Prédio Chegou Um casal Que Acabaram de casar Chegaram Na porta Da frente Do apartamento Deles E Incrível Nos primeiros Dias Já Esse rabino Ele está Ouvindo Gritos Brigas Aí De tom Muito alto Su Que Ele não Sabiam O que Fazer Já Da briga Primeira Semana Do casamento Mas não Falaram Nada Depois De algumas Semanas E ele Cruzou Nas escadas O marido Desse Desse Novo Casal E falou Como você está E tudo isso Aí ele contou Para ele Contou Para ele Que a mulher Dele Ela não Faz Os mitzvot Da maneira Certa E De acordo Da gemaral Que ele Aprendeu Precisa Já Ir Para o Divércio Ela não Está Praticando Como deve Ser Aí o Rabino Falou Para ele Olha Eu sou Jovem Mas antes De fazer Um Ato Como esse Vai Para um Grande Rabino Chamar Rav Graineman E vai Perguntar Para ele O que Você deve Fazer Aí o Jovem Falou Mas o que Ele vai Me ajudar Esse Rabino Já Ela não Faz Ela não Pratica Os mitzvot Como Como deve Ser Eu não Vou Poder Viver Com Ela Aí Falou Mesmo Assim Antes De fazer Isso Vai Ele vai Para o Rabino Rabino Ouve Toda A História Rabino Falou Para Ela Já Comprou Para Ela Um Presente Mostrou O amor Que você Tem Para Ela Falou Que Presente A gente Recebeu Um monte De Presentes Agora Vou Dar Mais Um Presente Aí O Rabino Foi Lá Foi Na Partilheira Pegou Dinheiro Deu Para Ele Vai Lá Comprar Para Ela Presente Ele Não Entendeu Nada E Fez Isso Fez Uma Noite Especial Assim Que saíram Juntos Comprou Para Ela Um Presente Mostrou O amor Que Tudo 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 Resolveu Fala Falou Para Ele Com Mulheres Não É Para Mandar Com Mulheres Não É Para Faz Isso Faz 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 Não Você Mostra O Amor Eles Eles Como se fosse Funciona Com Amor Com A Vontade Com Coração Se Você Não Faz Isso Não Vai Adiantar Quando Você Mostrou O Amor Tudo Foi Para Frente Tudo Deu Certo Isso Que A Gente Entende Aqui Tudo Que Tem A Ver Com Mishkan Que Era Vontade E Coração As Mulheres Elas Que Eram Primeiras Elas Que Fizeram De Tudo Para Trazer As Primeiras Tudo Que Precisava Para A Constituição Do Mishkan Shabbat Shalom